Música Logo depois que decidiu abrir uma pequena fábrica de cerveja, o Carlos percebeu que ter um bar no mesmo local era uma boa ideia. Quem vem até a Kildenbeer, que fica em Araucária, pode conhecer um pouco da produção das bebidas oferecidas aqui. E quem quiser, pode provar neste kit com copinhos diferentes. O bacana é que a bebida sai direto da câmara fria em canos para canecas e copos. É quase que uma alquimia, sabe? Porque a gente trabalha na verdade com o prazer dos outros, sabe? A gente consegue criar receitas, fazer cervejas diferentes e sempre procurando coisas legais, mas assim, bem raiz, pura, sem misturar produtos químicos, fazendo para ter uma cerveja legal. O bar é um dos participantes da terceira edição do Festival de Arte e Gastronomia de Araucária. A proposta uniu diferentes estabelecimentos da cidade com o mesmo objetivo, oferecer o que a cidade tem de melhor nestas áreas. Cada local elaborou uma receita exclusiva que os clientes podem avaliar e votar no prato preferido. Este casal, que é de Rondônia, experimentou a panceta Viking, elaborada com carne de porco, batatas e molho branco. Achei muito gostoso, muito bom mesmo. Tanto é que ele vem uma batata com creme branco, estava perfeito, muito bem feito. Para eles, vir até o Paraná e conhecer um pouco mais da gastronomia e dos costumes daqui foi uma experiência interessante. Eu sou paulista, fui para Rondônia há 40 e poucos anos e não conheci o Paraná. Me apaixonei por aqui. O festival também é uma oportunidade para os artistas de Araucária mostrarem seu trabalho. Esta banda já está no terceiro ano e agora toca com frequência nos lugares que participam do evento. É uma oportunidade muito grande de todas as bandas de Araucária mostrar o seu trabalho, o seu conteúdo. Além aqui do Kildenbier, outros sete estabelecimentos da cidade participam do Festival de Arte e Gastronomia de Araucária. E se você quiser provar cada prato elaborado, especialmente para este evento, ainda dá tempo. Ele vai até o dia 11 de agosto. A nossa ideia foi poder juntar a gastronomia e a cultura local, a produção cultural local. A gente queria uma valorização dos artistas e a gente pensou que uma forma de fazer isso, talvez fosse uma parceria com os bares, com os estabelecimentos. O festival surgiu de uma proposta aqui de alguns bares da cidade, junto com a classe artística. Uma galera que estava cansada de ver as pessoas se queixando que a cidade não tem nada, que a cidade não tem nada. E na verdade a cidade tem muitas coisas legais e tem muitos talentos. E tem bares legais também. O que faltava era só a gente unir esforços. Se você ficou interessado, pode conferir receitas e endereços e os locais participantes na página do festival no Facebook. O que faltava era só a gente unir esforços.